Beleza galera! Estou aqui de volta com a décima segunda parte deste detonado de The Last of Us. Então galera, no último vídeo dessa primeira parte, quando Joel bateu o carro, eu parei o vídeo para encerrar. Porque a partir daquele momento, depois que bateu, se inicia outro episódio. Episódio Petersburgo. Aqui a coisa vai ficar mais difícil ainda, porque vamos enfrentar muitos caçadores pelo caminho. Eles são inteligentíssimos, na minha opinião, eles tem uma grande inteligência artificial. Porque eles tem estratégias, eles tem boa mira, então é complicado cara. Aqui eu vou tentar passar o máximo possível no modo Stealth. Mas tem uma coisa, a Ellie vai ajudar muito aqui. Ela vai dar muitas orientações. Vocês vão ver no jogo. Então vamos dar início aqui. Realmente eles foram salvos pelo cinto de segurança. Eu estou bem, eu estou bem. Então sai rápido. Senão eles estariam mortos. Vem aqui, merda! Me salve, seu covarde! Joel! E esse cara quer cair ele, velho. Ah, pensa que vai conseguir pegar o Joel. É porque ele pegou os prevenidos. Aqui eu aperto o quadrado para não morrer. Não ficar sem a garganta. O que esse infeliz quer comigo? O que vai ter mais força que o Joel? Morre, seu infeliz. Corro para salvar ele, senão ele mata ele enforcado. Aperta o quadrado e já era. Pega alguém do seu tamanho, seu covarde maldito. Tem que pegar arma. Realmente sem arma não dá para sobreviver não. Aqui rapidamente já pega aqui a... O rifo, né? Tem que acertar na cabeça dele. Acertar na cabeça facilita. Pega a pistola. Fica abaixado aqui, né? Por enquanto não sai daqui. Pega a shotgun. Tá vindo o cara aqui, ó. Ele vai vim porque é a esquerda. Ele é um covarde. Tá vindo. Vem, otário. Pega a madeira. Tá vindo outro aqui. Otário. Tem outro ali. Tá vindo aqui também. Toma. Pega a pistola agora. O jeito é não sair daqui, né? Ficar esperto com os dois lados. Tá vindo outro lado. O bom tá aí. Ele vai sempre tá avisando. Agora o guimim tentar pegar mais. Fim pra cá já. Um exemplo Um cara tá vindo pelas costas Do Joe Nossa, onde o cara foi parar, véi? Que que é isso? Se o cara vinha por trás do Joe Ela avisa, né? Ela fala Atrás de você, a sua esquerda, a sua direita Sem contar que ela Taca o tijolo nos caras pra eles Ficarem tontos Ele tá vindo pra aqui Toma aí Calma nada Não tem calma aqui não, véi Estourei a cabeça dele Sem dó Último, né? Galera, passei sem nevadão aqui Não é nada fácil Cara, é muito foda Você sabe como é Vê se tem alguma coisa Que possa ser útil Vamos ver se tem munição aqui Tijolo O cara O cara ficou sem cabeça, véi Esse traço ali é a cabeça do cara, véi Olha, o cara Nunca mais eu faço isso, cara O cara veio pra dentro do carro, véi Que eu tiro Nossa A gente pode usar também esses cinturos aqui pra Tá nocauteando eles Caramba, véi Nunca mais eu faço isso, mano Aqui tem um trapo Vou pegar alguns itens ali Antes De prosseguir E nesse episódio, galera Vamos começar a pegar os gibis E também vamos Ter piadas da L Ela vai contar umas piadas bem legais Aqui eu vou pegar os itens aqui Ferramenta para armas Álcool Beleza Vou tá pegando tudo possível aí, né Então vamos aqui pra Pra esquerda Vamos, L Vamos lá Bom, lembra tá aqui Força de ouro Apertando o triângulo Vai levantar isso aqui Cara, isso é muito pesado, véi Tá, vai Tenta Manter a liberta com alguma coisa Ahm Tem umas coisas bem estranhas aqui Ali Vai, não vai aguentar por muito tempo Tá, vai Nossa Tá, consegui, consegui Nossa Isso é muito pesado Caraca, véi Sem a ajuda da L Vou pegar mais Aqui, ó A segunda caixa de ferramenta Para aumentar o nível Dei o pregulete das armas Aqui tem essa bomba Essa bomba que nocautei os inimigos É uma bomba de fumaça, né Também Ela despista eles Tesoura Trapo Nossa, cara Olha a situação Do cara São tigres maduros De Petersburgo Muitos Aqui, ó Mais um artefato De sedentoristas Muitos são mortos Para não ser infectados E são mortos pelos caçadores Porque quando estão mortos Eles não podem ser infectados Aqui, fita adesiva E ferramentas para armas Comércio opcional Nossa Eu sabia que eu devia ter voltado Com o caminhão Sobrevivemos É Quase Vamos cair fora daqui É muito perigoso Que é cheio de caçadores Assassinos, né Você é louco Porque os caras São humanos, né Eles não são infectados Os infectados Pelo menos Não sabem o que fazem Sabia o que? Sobre a armadilha O estilo dos dois lados Eles são piores, né Porque Então Você matou muita gente inocente? Isso quer dizer que sim Matou Por última defesa Dormiam Nossa Aqui é tudo Tudo bagunçado Sujo pra caramba Galera Vamos pegar mais um artefato Kit médico melhorado Beleza Aqui some Aqui não tem mais nada Vamos prosseguir Ah não Aqui vou pegar mais um artefato E melhorar as armas Mapa Da emboscada Fleche Mais tesoura Aqui vou melhorar O rifle, né Precisa muito melhorar o rifle Ah, deixa eu ver o negócio aqui Coat de arma Pistola Arma longa É Eu tenho 148 só Então eu vou melhorar Deixa eu tentar melhorar Capacidade de Permite que a arma Comporta mais cartulho Antes de precisar recarregar Isso aqui Que vai ser muito importante Agora Pra não conseguir melhorar mais Vou ter que pegar mais duas Caixas de ferramentas Os cartulhos Esparados pela arma Podem perfilar Coletes Não dá ainda Também não dá Velocidade de recarga Deixa eu ver Permite que você Esparar a arma mais rápido Permite que você Carrega a arma mais rápido Capacidade Permite que a arma Comporta mais cartulho Antes de precisar recarregar Aumenta o custo da arma Quando disparada Aumenta o alcance da arma Não dá Ainda não dá Velocidade de recarga Isso daqui não dá Pra fazer nada Capacidade da pistola Frequência Velocidade de recarga Aqui só Tá bom Tá bom Abre essa porta Olha aqui Nossa Caramba Os caras foram queimados Olha aqui Meio brasa Os caras são cruéis Ok Lá está a ponte É a nossa saída Ali Devagar Me espera O que? Eu estou bem aqui Que tal se eu for na frente? Visse para baixo Deixa ele na frente Então vou pegar mais pílula Aqui Pra melhorar a habilidade Se vai pra frente Vamos pegar agora O segundo gibi Ó Aqui Deixa eu ir aqui Não Eu estou subiando Está subiando? Mais uma coisa Pra você me deixar louco Que legal Ela aprendeu a subiar Que bom Que bom Fiquei feliz Aqui ó Tem um gibi Que ele estava Né? Na irmãos Então já tem um gibi Que já veio E artefatos Aqui vai ter uma mangueira Que o Bill Deu para o Joel Faz parte É um artefato Só que a gente pega Na cutscene Olha cara Ela está podre Aqui o segundo gibi Ó Que bonito hein Mais um gibi Nossa O cara está saindo a carne Carne não O cara está no osso Aqui Olha aqui Foi morto há muito tempo Os cara nem enterraram Eles matam E deixam aqui Vamos ver Aqui explosivo Para a fase bomba Trapo Nossa Caramba Vamos ver O cara foi morto Dentro do carro Dirigindo Então Eu vou ouvir Mais caçadores Vamos pegar aqui Estou ouvindo caçadores Vamos esconder As vezes Ele dá Kit Minha sua calça Esconder aqui A faca dura mais tempo Agora Não esqueci de falar isso Ela está com dois tracinhos A gente pode usar uma vez Depois a outra Que ela não vai se quebrar Pegar Pegar esse aqui Primeiro Ah Eu ia pegar Toma Eu uso o coquetel Isso que é o foda Morre Vou pegar Outro ali Eu ia pegar Esse Mas não deu tempo Que burro Esse cara O que está fazendo Corre 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 Babaca Mesmo Vai Vai Toma Leva na testa Trouxa Mesmo Porque eles vão Esse coquetel Então tem isso também Estão armados Até os dentes Até coquetel Os caras tem Galera Então agora Vai ter a primeira Piada da Ellie Para isso Temos que esperar Ela pegar O livrinho De piadas E começar a ler É bem engraçado Tem umas piadas Que eu gostei muito Está amarrando Cadarço Do tênis Então não suba Aqui ainda Vamos esperar ela Vem Ellie Para casa Você está indo Vamos Ellie Está olhando A paisagem Está admirando Olha a árvore Você mexendo Perfeição Ainda não Espera aí Vamos esperar É difícil Normalmente A pessoa já vai Sobe E não vê a piada Tem que esperar O que é isso? Precisamos melhorar o humor Pronto? Tudo na vida Passa Até a uva Passa Perde triângulo Tem que apertar triângulo Dois de Will Livingston Vamos continuar O soldado avisou Que um exército Se aproximava O capitão perguntou São amigos? Devem ser Estão todos juntos? O garçom foi convocado Para servir ao exército Servir ao exército Qual a diferença Entre o homem E o ET? O ET liga para casa Não entendi essa Essa eu não entendi Dois leites Atravessaram a rua E foram atropelados Mas só o longa vida Morreu Ah, espera Errou Deixa eu ler de novo Dois leites Atravessaram a rua E foram atropelados Mas só o longa vida Morreu Essa foi Essa foi a melhor Essa da uva passa Gostei Qual é a maior Causa dos divórcios? O casamento Casamento Você é péssimo Goste que é casamento Não Não importa Sem trocadilhos A gente ganha dinheiro também É isso Isso é tudo que eu tenho Ah, a legenda ficou em inglês Meio estranho, né? Que que é isso? O que você está fazendo? Está cantando Cantarolando Está cantarolando Não, a piada do leite Foi uma engraçada E da uva, né? Uva passa Parece que essa ponte Está longe Está mesmo Vamos chegar lá Nossa É estranho ver um posto De controle Sem soldados A maioria das zonas É assim Esse lugar foi abandonado Faz tempo Ah Galera Vamos pegar mais artefato Aqui Ferramentas Nós queremos rações Ah Mais uma conversa opcional Às vezes a comida acabava Em geral Eles ficavam com ela Isso nunca acontecia em Boston Acontecia o tempo inteiro Vamos pegar mais um artefato Aqui Escondido Bilhete sobre A perda De U Só Vamos, L Isso é muito engraçado Isso dá muito humor Para o game E ajuda muito Vamos Não podemos descansar Não Vamos embora Se ficar aí Vê Você está morta Vamos Passar sobre esse portão Galera É o seguinte Aqui a partir desse ponto Eu tive que dar reinício Porque bugou Eu não sei se acontece Com todo mundo Mas aconteceu comigo Duas vezes De não aparecer Nenhum caçador aqui Nenhum inimigo Então Tanto que eu procurei Basculhei tudo Não tinha ninguém Então Eu só reiniciando Para voltar ao normal Então A primeira coisa A gente vai fazer É vir aqui Pegar o coquetel Tem três caras Conversando aqui Nossa Peguei os três De uma vez Tenta cada De uma maneira Que pegue os três Tem que chamar A atenção dos outros Talvez não Ah Já Estão indo para lá Já Se ele voltar Dá uma flechada Mas é capaz De errar Ele está vindo para cá Então Aqui é um ponto Estratégico Que dá para matar Vários Só que temos Que ficar esperto Olhando dos dois lados Ele é uma graça Eu gosto muito Da ele Olha Taca a garrafa Aqui Olha A hora que ele vem Eu dou uma flechada Ou eu tento pegar ele Enforcar Olha lá Filho da mãe O que ele está fazendo Nada Nada Não tem ninguém Vou pegar outra garrafa Aqui Tem que chamar a atenção dele De alguma maneira Assim você sabe Ele vem Vamos para esse lado Aqui Vamos esperar Para ver onde ele vai Tentando passar No modo Stealth Não é nada fácil Aê Consegui pegar Desgraça Esconder aqui Estão suspeitando Está vindo outro Vai pegar a flecha aqui Está vindo dois Olha Olha O problema é que veio dois Agora O problema é que veio dois Filho da mãe Não deu para me pegar Deixa eu ver Deixa eu ver se está vindo Não Pegou aqui Julo De novo Vou chamar a atenção dele Cara Vocês são muito chatos Acho que está vindo Está vindo aqui Vamos ver se ele vai vir Está vindo Toma Puxa A Ellie fica impressionada A Ellie sempre vai estar avisando O Joey Caso um dos caras Tente pegar o Joey Pelas costas Aqui é uma garrafa Aqui Tentar matar o que puder No modo stealth Vê se está vindo Não tem ninguém vindo ainda Caso eu for vista Aí sim Aí eu vou Modo ação É o jeito É meter balas Cara Aí está vindo Tem um vindo lá Para não me arriscar Vou ficar aqui Tentar pegar ele Inforcando Para economizar Flecha Ele veio Engraçado que ele veio Ele não foi nada Larga-se pau Você gosta de pegar Num pau Gosta Então enfina Aqui é lugar Para você ver Como que é Pegar o tesouro De volta Chamar a atenção De outro Mas ele está vindo Não está vindo Cara Eu vou ter que fazer Ah Está vindo Está vindo Está morto Quem você quer fazer Toma No peito Vem No seu peito Pegar a flecha De volta Munição Já era Já matei vários Já Que merda Que merda Já matei muitos Caçadores Sem ser visto Tocar de novo A garrafa Aqui Chamei a atenção De mais um Impressão Que eu tive Aí está vindo Mais um Que vai se ferrar Armadilha Só estou fazendo Armadilha Para os caras Calma Calma Quase que me Viu Desgraçado Filha da puta Toma Palavra Que atreve Véi Merda O problema é esse Os caras vêm pelas costas Véi Sou bem covardes Dessa vez Ele não me avisou Às vezes Ele avisa Vendo avisa É porque Ela não viu Também Temos que entender Desgraçado Se você pensa Vou pegar Esse shot Aqui Vou carregar Pegou de jeito Aquele cara Pegou de jeito Estou vendo Ele Desgraçado Covarde A shot De longe Ela não é muito boa Puta Que cara chato Toma Toma na canela Vai Pra você prender Ele já tava quase morrendo Não Enchei minha energia Aqui Que sinal Nossa Véi Esses caras São muito É Consegui matar muitos No modo stealth Isso que importa Aqui ó Pegar um artefato Que já 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 tô aqui mesmo Fly de traidores Flyers Matar Filho de pistola Esse cara Aqui Vai esconder Mesmo Vai covarde Isso A shot Vou ter que subir Lá em cima Pegar os outros Só que antes Eu vou pegar Itens Beleza Aqui é foda Aqui é complicado Isolo Vai subir por aqui Ó Vamos pegar aqui A Agora vai ser Essencial O uso Do rifle Da minha telescópia Será que Me viram mesmo? Ver se tem um cara Aqui Termalizar Sai 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 Errei Errei o tiro Vai Que bosta Toma Ó Outro Lá na frente Eu tô vindo Tô quase matando Tô quase matando Falta pouco Tá Tem um vindo ali Vamos sair correndo Toma na cabeça Toma na cabeça Gostou? Gostou? Assim que você Você merece Véi Você entrometer Acho que vai ter mais um ainda São tantos Vem que a gente perde a conta A quantidade de caçadores Tem aqui É bem foda É o último Esse é o último Pegar ele de jeito Aí Vê Tentar pegar sinensosamente Toma Deu certo Isso Consegui Ir aos limites Do universo E voltar Preservar E sobreviver Como é que é? Estava de Starlight Essa história em quadrinho Que eu tava lendo É o que diz o herói Depois de uma grande batalha Resistir E sobreviver Vou pegar aqui item Ok Fita, açúcar Pra fazer bomba Lá embaixo Vou pegar mais um artefato Mais dois artefatos Na verdade É É Pega todos os itens Que tiver aqui Cara É que foda Cara Sentindo matar No modo Stealth Aqui Isso aí Isso aí Isso aí Isso aí É muito grande Melhoramento De armas Aqui Mais um artefato Bilhete de zona Não manda nada Tem uma garrafa Ah Embaixo da escada Aqui vai ter mais um artefato Escondido aqui Lícito de verificação De candidato E lá fora Vai ter um pingente Aqui Aperta a escada Do lado Do lado Acho que é o lado esquerdo Tranquilo Matei todos Praticamente Não me vi dano aqui Aqui vai estar Mais um pingente Pingente Vagalume Agora sim Vamos subir Por essa escada Viu Ellie Como se mata Os caras Dessa vez Ela não ajudou Muito não Mas Normalmente Ela ajuda Tacando tijolos Nele Patonteá-los E avisando Que eles estão Vindo nos Pegar o jogo Que foi Ellie É você Então gosta de ler Vamos Ellie A gente pode ir Para qualquer Os dois lados Descer a escada Esperar Ellie Até ela descer Prosseguir Então Deixa eu já gravei Subir essa escada Vamos ver Para onde Isso vai Aqui não Aqui não tem nada Opa Aqui Já era Mas por que Eu estou Não tenho a tela ligada Nem percebo Mais pílula Acho que é só isso Vou encerrando aqui A décima segunda parte De este Deutonado De Telestia Fiança Acho que deu um bom Tempo de vídeo aqui Esse foi o vídeo Mais difícil até agora Que eu fiz De Telestia Fiança Aqui É muito difícil Ali Passar sem ser visto É praticamente impossível Então acho que eu fui Até bem demais Aqui Matei a maioria Deles no modo Stealth E praticamente Não levei tiro Gastei muita bala Ele não ajudou Mas ele vai ajudar Muito ainda Mais pra frente Então galera Espero que tenham gostado Desse vídeo Também esteja gostando Do Detonado Vá ali Deixe sugestões Comente aí E ajuda A divulgar o vídeo Dando aquele joinha Favoritando Ou compartilhando Nas redes sociais Se você ainda Não inscrito no canal E gostou do conteúdo Se inscreva aí Para ficar diariamente Atualizado Nas postagens Dos meus vídeos Então galera Até a próxima parte A parte 13 Como eu sempre digo Fui